Muito bem, meu povo! Você pediu, eles atenderam? Sim! A Força Tática esteve nas ruas e apreendeu uma moçada de boex, Lina Clodoaldo Garcia, Solina Nice e tal, curtindo a noite fria e fumando um e tal, Vida Louca também ama, negativo! A Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar apreendeu drogas e duas pessoas foram presas. Vai peste fumar esse trem aí, viu? Não pode! Que coisa, viu? Agora o bar, as pessoas que frequentam esse bar, por que o local? Não, não, deixa que o Totó conta pra gente. Pois é, Israel, e na noite de ontem houve uma apreensão de drogas em um bar que fica na Clodoaldo Garcia, uma ação policial em que resultou na prisão de 15 gramas de crack e mais 15 gramas de cocaína. E, de acordo aí com o registro policial, os policiais militares estavam fazendo uma fiscalização na região, ali por volta das nove da noite. E o bar, inclusive, já é muito conhecido dos policiais que volta e meia pegam ali as drogas, porque diversas pessoas ali usam aquele ponto ali como ponto de vendas. E diversas pessoas se movimentaram rapidamente quando viram os policiais. E isso, logicamente, chamou a atenção, né? Foram abordadas ali, naquele momento, cinco pessoas, cinco homens e três mulheres. Na abordagem, eles foram encontradas, então, as porções de crack no bolso de um dos homens, conhecido como Indinho. E, sobre a droga, ele alegou que não, não era pra venda, não, é só pra consumo. Conversa que os policiais já conhecem. No local também, os policiais encontraram porções de cocaína e, quando questionados sobre a droga, disseram que quem seria o responsável por aquela droga, todo mundo negou. Entre os abordados, existia uma mulher conhecida como Travesti Colgate. É, esse mesmo nome. Travesti Colgate foi detida no mesmo local, dias atrás, por tráfico de drogas também. E, nesse momento, estava ali. Ela possuía medidas judiciais e que deveriam ser cumpridas, incluindo a proibição de frequentar determinados lugares, como casas de prostituição e locais relacionados a jogos e vícios, além de reconhecimento noturno em dias de folga. Ou seja, ela estava ali na condicional, né? Aí, então, o homem, a mulher, os entorpecentes foram todos encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, também conhecida como DEPAC, onde o caso foi registrado. Não dá para ficar aí, né, andando e achando que dá para enganar os policiais. O pessoal está de olho e os miliantes vão para a cadeia. Ainda bem.